Vem aí a primeira Copa Cidade Jardim de Futebol de Campo, a primeira competição está aí na tela. Os jogos vão acontecer lá no Complexo Angelim Ferrari, o Campo Bola de Prata. Então, campeonato que ainda não tem data, não tem previsão de início, mas ainda é para esse ano de 2023. Vai ter premiação, troféus, medalha, para o campeão, vice, artilheiro, melhor goleiro. O campeão vai levar o uniforme completo, um troféu e os jogos serão aos sábados. Então, mais para frente, a gente vai falar bastante aí dessa competição. O Felipe Cesar vai passar mais informações para a gente. Inclusive, a gente vai chamar ele para vir aqui também para falar da administração lá do bar, dos eventos que eles vão fazer. E, principalmente, dessa primeira Copa Cidade Jardim aí, que é o campeonato que é para começar ainda neste ano, né, Paulo? Sim, ainda este ano aqui, o campeonato no formato mata também. Deveu para ser uma coisa meio que rápida aí, para termos de terminar. Mas vai ser um belo campeonato. Já tem algumas equipes que já procuraram, porque nós divulgamos a arte pouco até agora, né? Mas algumas equipes já procuraram, garantiram que querem participar. E é uma novidade também que é sábado à tarde. Uma coisa que é nova aqui na cidade de Serquilo. Algumas cidades têm jogos sábado à tarde, em Serquilo não têm. Eu acho que é legal que o pessoal está em casa, tranquilão ali, principalmente o pessoal do bairro ali, para poder participar bem.